Bom dia, bom dia, vamos acordar pessoal, vamos acordar, bom dia, são seis e quarenta e seis da manhã e estamos aqui, mais um episódio do Despertando com Motivação, seis e quarenta e seis da manhã, de segunda a sexta. Aproveita aí, põe o dedo no aviãozinho e convida algumas pessoas que você gosta para que estejam nessa live, para que eles também recebam essa mensagem motivacional do dia de hoje. Bom dia, Marichi, tudo bem? Seja bem-vinda, o pessoal está chegando, hoje o nosso bate-papo tem como tema, passa da dificuldade a sua motivação. Esse programa, lembrando, ele é gravado e fica aí à disposição para quem quiser assistir. Porém, nós estamos hoje, quarta-feira, 31 de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Agora são seis e quarenta e sete e nós estamos no programa Despertando com Motivação, todos os dias, de segunda a sexta, seis e quarenta e seis da manhã. Lembre-se, você ganhou vinte e quatro novas horas. Passa a valer a pena cada minuto, cada segundo dessas vinte e quatro horas. presente de Deus para você. Daniela, seja bem-vinda, Alessandra, seja bem-vinda. Vamos começar, então, jogando essa bolinha verde para você que acordou mais cedo, que está aí em casa, está no trabalho, está indo para o trabalho e está aqui junto com a gente no programa Despertando com Motivação. Tema de hoje, Passa da Dificuldade à Sua Motivação. Essa frase é um trecho da música Pontes Indestrutíveis, do Charles Brown Jr. Ela, na verdade, ela é assim, Passa da Dificuldade à sua motivação. A volta por cima vem na continuação. O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz. Então, esteja em paz. Eu selecionei esse trechinho, né? Faça da Dificuldade à sua motivação, porque essa música, ela trabalha muito com superação, com resiliência, com determinação. Esse trecho fala muito forte sobre isso. E eu te pergunto, Oi, Dri, bom dia! Tudo certo? E eu te pergunto, como é que está a tua vida aí? Está cheia de dificuldades? Ou está uma maravilha? Está tudo muito bem? Quero te dizer que, se tiver tudo muito bem, esteja preocupado, preocupada. Por quê? Porque nós precisamos das dificuldades. São elas que nos fazem crescer. Tem, inclusive, um ditado que diz que o bom marinheiro é feito no alto mar, na tempestade. Porque ali, nas dificuldades, é que se cresce. Não adianta deixar o barco é deixar o barco lindo parado no porto. Esse é um grande problema, inclusive, nosso, né? Dos pais, que criamos os nossos filhos e, muitas vezes, queremos deixá-los no porto. Não, é melhor você viver aqui junto com o papai, com a mamãe, que aqui você não vai encontrar dificuldade. As dificuldades é que vão fazê-lo crescer. O barco foi feito para ir navegar para o meio do mar e é lá que os nossos filhos terão que se encontrar, porque nós também estamos no meio desse mar. Terão dificuldades e, assim, é que nós entenderemos como funciona todo o processo de crescimento. Porque nós só crescemos diante das dificuldades. Observa a tua vida e veja quantas dificuldades você já passou, todas que você superou, algumas que você se entregou para elas e a consequência de cada uma. A consequência daquelas que você superou e a consequência daquelas que você se entregou. Então, sejam todos bem-vindos. Programa 646 Despertando com Motivação. Coloca o dedo no aviãozinho aí, chama umas cinco pessoas que você gosta, convide elas para estar agora junto com a gente nesse episódio número 18 e nós vamos, mais alguns minutos, falar sobre um tema que pode, com certeza, fazer diferença na sua vida hoje. Kelly, seja bem-vinda. Bom dia! Falando, então, sobre superação, resiliência, determinação, faça da dificuldade a sua motivação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem problemas de saúde. Ao invés dela desanimar e se entregar, ela começa a adotar hábitos novos, saudáveis, né? Ela começa a buscar tratamentos certos. Inclusive, ela, com essa mudança de mentalidade... Oi, Bruna! Bom dia! Oi, Jolica! Beijo! Essa mudança de mentalidade, inclusive, ela começa a inspirar outras pessoas a fazerem como ela. Já tem estudos comprovados, Inéas, seja bem-vindo. Tem estudos comprovados que uma pessoa que foi diagnosticada com câncer e ela já tinha esse câncer há 15 anos. A partir do momento que ela é diagnosticada, que ela recebe a notícia que realmente, olha, você está com essa situação. Em seis meses, essa pessoa tende a nos deixar. E já foi comprovado também que outras pessoas que receberam o mesmo diagnóstico, diante dessa dificuldade, elas tiveram a mudança na sua mentalidade e começaram a agradecer o dia, começar, começar a agradecer, olhar a vida de uma outra forma e estão vivas até o dia de hoje, que eram para ter ido há muitos e muitos anos atrás. Mas elas continuam vivas. Por quê? Porque elas enfrentaram as dificuldades, elas fizeram da dificuldade a sua motivação. Você pode pegar as pedras que vão ser colocadas no seu caminho e olhar para elas e falar, nossa, quanta pedra, eu não consigo passar. Ou você pode olhar para aquelas pedras que foram colocadas no seu caminho e falar, vou usá-las como escada para subir e continuar o meu caminho. Nós temos esse poder de decidir e de escolher. Bom dia, Silvana. Bom dia, Dani. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no programa Despertando com Motivação, segunda, sexta, às 6h46 da manhã. Eu sempre conto aí com a participação e com a presença de vocês. Aliás, escreva aí o teu pensamento, uma pergunta que você gostaria, para que a gente possa estar aqui compartilhando conhecimentos, compartilhando informações. Fica bem à vontade. Vou dar mais um exemplo de fazer da dificuldade a sua motivação. Tem pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Você conhece alguém? Ah, joia. Algumas se entregam diante das dificuldades, entram em depressão, inclusive, vão para tratamentos, não querem mais viver porque contraíram dívidas. Mas algumas, diante da mesma situação, elas buscam novas oportunidades, elas aprendem sobre investimentos, sobre economia, elas se esforçam para melhorar. Elas criam hábitos novos de economia, inclusive. Quer uma regra simples e prática para manter a tua estabilidade financeira? Isso até é um ditado, um ditado chinês. Gaste menos do que ganha. Se você gastar mais do que ganha, você terá grandes dificuldades. Ah, Beto, mas você está falando que é para fazer da dificuldade a minha motivação. Então, eu vou gastar mais do que eu ganho. Você que decide. A vida é sua. Eu só estou te falando que você vai criar uma dificuldade financeira. E aí você vai ter que ter maturidade, vai ter que ter aí também um novo equilíbrio financeiro. E vai ter que buscar novas soluções, novas oportunidades para se estabilizar financeiramente. Laís, bom dia. Seja bem-vinda também. Estou falando aí sobre faça da dificuldade a sua motivação. Lembre-se que é no meio da dificuldade que está a oportunidade. Guarda essa frase para você. E tem uma dica bem legal que no finalzinho, um minutinho antes da gente encerrar, eu vou estar deixando de presente essa dica para você, para você usar no dia de hoje. E você vai me relatar amanhã, inclusive. Aquela dica de ontem foi fantástica. Fica aí comigo. Convida os teus amigos. Coloca o dedo no aviãozinho. E chama eles para cá. E fica aí até o final para você pegar essa dica super importante, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Nesse novo dia que você ganhou de presente. Já agradeceu? Acordou aí? Ai, que saco! Ou acordou? Bom dia! Que dia maravilhoso! Em ambas as formas, você está certa. Se você acha que teu dia é uma droga, ou se acha que é um bom dia, de qualquer forma, você está certa. Por quê? Porque o que você plantar hoje é o que você vai colher hoje. Se você plantou droga de dia, será uma droga de dia. Mas se você plantou bom dia, que dia maravilhoso, este será um dia maravilhoso, com dificuldades. Porém, as dificuldades te darão motivação para continuar esse novo dia. Você, às vezes, está percebendo assim que, ah, Beto, minha vida está indo aos pouquinhos. Só que vai aos poucos e você chega lá. Continua. Leda, bom dia. Jessi, Jessi, bom dia também. Sejam todos bem-vindos. Júlia, bom dia. Está indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Aliás, o que é um vencedor sem suas lutas para contar? Sem suas dificuldades para contar? Fique imaginando. O que é um vencedor sem suas dificuldades para contar? Vou usar aqui o Usambolt. O corredor de nove segundos, cem metros. Ah, mas ele correu rapidamente e ganhou. Espera aí. Foram anos de dificuldades. Anos de treinamentos. Anos fazendo o que outras pessoas não queriam fazer. Anos pagando o preço que outras pessoas não pagaram. Então, não é justo quem não pagou o preço receber o prêmio. Não é justo que você olhe para a pessoa que está produzindo e fique, às vezes, reclamando. Por quê? Porque você não está produzindo. Mas, se você começar a produzir, mas, Beto, está devagar as minhas mudanças. Se você não pode correr, caminhe. Se você não pode caminhar, rasteje. Mas, o importante, não fique parado. Siga em frente. Enfrente as dificuldades. Transforme as dificuldades em apoio ou empurrão em direção a alcançar os teus objetivos. Faça da sua dificuldade a sua motivação. Ao invés de fazer da tua dificuldade o teu obstáculo, a tua desculpa. Invente motivos. Diante de uma dificuldade, você pode inventar desculpas ou você pode criar motivos. A escolha é sua. As dificuldades de hoje, você terá. E você vai parar e pensar eu vou criar uma desculpa diante dessa dificuldade e não vou conseguir resolver. Ou eu vou inventar, eu vou criar uma saída para resolver essa dificuldade. Está nas tuas mãos essa pergunta. O nosso tema é Faça da dificuldade a sua motivação. Participa. Deixa aí o teu comentário. Faça perguntas. Compartilhe essa live. Olá, Larissa. Má. Tudo bem? Eliana. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no Despertando com Motivação. Esse programa é diário de segunda a sexta-feira às seis e quarenta e seis da manhã. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui no mesmo horário e eu tenho certeza que ele quer. Inclusive, que você esteja aqui junto comigo. Beleza, pessoal? Nós já estamos aí sete horas e um minuto passando já, bem dizer, para o final da nossa live, do nosso bate-papo. O tema de hoje Faça da dificuldade a sua motivação. Eu espero que você tenha gostado, aproveitado. Esses programas ficam gravados para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar com quem você quiser. Se você quiser também, escreve aí qual o assunto, qual o foco que você gostaria que a gente conversasse, que a gente abordasse em um dos nossos próximos programas. Escreve aí que a gente vai conversar sobre esse foco, esse assunto que você deseja. Legal? E eu quero já anunciar aqui o assunto de amanhã, o nosso tema de amanhã. Ó, Maurício! E aí, Bob! Bom dia! Amanhã, às 6h46 da manhã, nós temos o nosso encontro marcado e o tema Nada Voltará a Ser Como Antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. uma grande bolinha verde que eu vou estar jogando pra você amanhã, às 6h46 da manhã. Nossa frase final não é a dica, lembra? Tem uma dica, ó, top pra você daqui uns minutinhos. Frase final pra você, pra você ter ânimo, disposição, confiança. Ela está lá em Josué 1, 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vou repetir pra você essa frase pra tua vida, Josué 1, 9. Não te mandei eu, esforça-se e tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, se Deus te deu um novo dia e está te mandando seguir em frente, esforça-te e esteja animado, porque ele estará contigo por onde quer que você esteja. Paulo, um bom dia pra você também, seja bem-vindo e estamos aqui encerrando o nosso programa. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Estamos no episódio de número 18, 18º dia do Despertando com Motivação. E amanhã, às 6h46 da manhã, estarei aqui mais uma vez, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer para mais um programa Despertando com Motivação, deixando uma mensagem motivacional que possa fazer diferença na sua vida, jogando uma bolinha verde aí para a sua vida. E, como eu havia combinado, a dica de hoje, escreve aí no teu caderninho, escreve no teu celular, escreve no teu Whats, é curta e rápida a dica. O que te tira a paz custa caro demais. Uma frase simples. Vou repetir. Dica para a tua vida hoje, o que te tira a paz custa caro demais. vai lá e resolve o que precisa ser resolvido. Como nós trabalhamos alguns dias atrás, os problemas existem, as dificuldades existem para serem resolvidas e elas precisam ser resolvidas hoje. Se ela está te tirando a tua paz, custa caro demais. Vai lá e resolva. Certinho? despertando com motivação seis e quarenta e seis da manhã, agora sete horas e cinco e nós estamos aqui encerrando o nosso programa. Nos vemos amanhã no novo Despertando com Motivação. Vem comigo, te encontro lá, hein? Um grande abraço e um bom dia! Tchau!